Meu nome é Larissa, meu é Lenício, nós fizemos o Negócio Certo Rural no final de 2018 para 2019 aqui no PA Cristo Redentor em Buritis, Minas Gerais. Agora eu vou mostrar para vocês onde era nosso barraco aqui, um barraco de lona antes do Negócio Certo Rural, aonde a gente vivia eu e minha esposa só com a minha renda que eu trabalhava fora e não tinha renda aqui na propriedade a gente morava aqui num barraco de lona, agora a gente vai mostrar para vocês. Depois do Negócio Certo Rural, com o nosso plano de negócio e com a renda do nosso sítio a gente está construindo nossa casa de alvenaria. A gente fez o Plano Negócio Certo Rural para a criação de codorna, mas como nos nossos cálculos lá a gente viu que não seria viável, justamente na nossa região aqui, no município não era muito viável a gente mudou para a criação de galinha, de frango caipirão que seria mais viável para a gente aqui e hoje a gente está entregando em mercado e tem entrega por encomenda, a gente entrega no mercado Barbosa também e em Brasília também a gente tem muitas entregas lá do frango caipirão e hoje a gente tem a licença para transporte e para comércio coisa que a gente nunca ia correr atrás se o Negócio Certo Rural não tivesse abrido nossos olhos para isso E hoje, graças a Deus, com as nossas vendas aqui do nosso sítio nós estamos tendo na nossa criação aqui em torno de 40% de lucro da nossa criação O Negócio Certo Rural foi tão bom que a gente planejamos até o marketing da nossa criação de frango, da nossa produção está aqui o adesivo que a gente colocou no nosso carro Eu, pro roçado, tenho Deus de sentinela Tem dia que meu almoço